Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, eu preparo para o Enem os alunos e hoje a gente vai falar sobre ansiedade antes do Enem. Agora muita gente pode estar me perguntando, Kennedy, por que você está fazendo esse vídeo? Nada a ver, você é professor de Biologia, não deveria estar falando de mitocôndria, cloroplasto para o Enem. Deixa eu explicar para vocês como aconteceu. Tudo começou lá no meu Instagram, onde eu comecei a abrir, sabe aquelas caixinhas lá de pergunta e resposta? Faça uma pergunta. E eu percebi que em vez dos alunos eles ficarem mandando só, Kennedy, qual a função da respiração celular, Kennedy, qual a diferença do ciclo de Krebs, sei lá. Eles começaram a mandar desabafos, eles começaram a falar sobre ansiedade, eles começaram a dizer as frustrações deles e eu comecei também a abrir caixinhas só para eles desabafarem, Kennedy, eu preciso falar com alguém. Foi nesse momento que eu percebi que eu precisava gravar esse vídeo, falar um pouquinho sobre ansiedade, falar como é normal. Só que antes de falar, primeiro galera, eu sou professor de Biologia, não sou profissional de Saúde, então as pessoas realmente que você tem que, vai dar o diagnóstico, tem que se consultar, são com profissionais de Saúde. Vou até ler algo aqui, alguma dica do Ministério da Saúde, remédios, cuidado com o remédio que vocês estão vendo aí no Google, que aparece para vocês. Tome isso para ansiedade, cuidado com isso. Então é até interessante, eu como pessoa que consigo atingir um bom número de estudantes, que estão passando por isso agora antes do Enem, orientar vocês, que é o profissional de Saúde que tem que passar remédio, que tem que orientar vocês, tá? Aqui o meu objetivo, na verdade, é dar apenas dicas, que o próprio Ministério da Saúde ele recomenda. Então vou ler para vocês, vou deixar aqui no link, mas bora ver o que é ansiedade. Segundo o próprio Ministério da Saúde, ele fala que é ansiedade, vou ler para vocês, fala assim, o termo tem várias definições nos dicionários não técnicos, aflição, angústia, a perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, etc. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica. Então, primeira coisa, ansiedade é algo normal do ser humano, tá? Vou continuar lendo aqui para vocês. É, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudiciar o nosso funcionamento psíquico, mental e somático corporal. Bora continuar lendo? Fala assim, ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. Transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode-se sentir ansioso a maior parte do tempo sem nenhuma razão aparente, pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como usar o elevador, por causa do desconforto que sentem. Os transtornos de ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. E eles aparecem como? Olha como eles podem aparecer. Fala assim, preocupações, tensões ou medos exagerados. A pessoa não consegue relaxar. O que mais? Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. O que mais? Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família, trabalho. Será que vai faltar dinheiro? Será que meu trabalho? Como é que vai ser? Não vou conseguir nada na profissão. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos e imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor demais de uma situação muito difícil. Kennedy, qual seria o tratamento? Existem três tipos de tratamento para o transtorno de ansiedade. Seria medicamentos, sempre com acompanhamento e receita médica. Cuidado com o Google. Não tome nada, galera. Não tome nada sem receita e sem procurar um médico ou um profissional de saúde antes. Psicoterapia com psicólogo ou médico psiquiatra. Então isso é muito importante. Já vou falar sobre isso. E a combinação dos dois tratamentos. A maior parte das pessoas começa a se sentir melhor e retorna às suas atividades depois de algumas semanas de tratamento. Importante, somente um médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitas médicas. Informação disponível em dicas de saúde. Possui apenas caráter educativo. É o que eu estou fazendo aqui. Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, ansiedade, ela é normal. Todo mundo sente ansiedade e ela faz parte da até evolução humana. Isso para a gente encarar alguns obstáculos, a gente encarar alguma fuga. O problema da ansiedade é quando ela passa de um determinado limite. É quando você deixa essa ansiedade te controlar. Então tem muito aluno que está mandando por direct, tem muito aluno lá no Instagram mandando mensagem. Kennedy, eu estou ansioso. Só que ele olha a ansiedade de uma maneira, é como se quem tivesse ansiedade fosse anormal e quem não tivesse ansiedade fosse normal. Cuidado com isso. Primeira coisa, todo mundo sente ansiedade. Galera, isso é normal. Isso é fisiológico. Isso é importante. O problema é o controle dessa ansiedade. Eu mesmo, antes de começar a gravar esse vídeo agora, que eu estou gravando para vocês aqui, eu fiquei muito ansioso. Como é que será que os alunos vão lidar com o que eu vou falar com eles? Será que eu vou ajudar de verdade? O meu objetivo é ajudar aqui? Mas assim, eu fiquei na minha vida, vou até contar um pouquinho aqui para vocês, eu fiquei muito ansioso em toda a minha vida. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu fazer o vestibular, eu chorei, cara. Antes de eu fazer, um dia antes de eu fazer o vestibular, porque a gente sabe que é pressão da família, a gente sabe que a gente se cobra muito. Então, o que eu vejo dos alunos e até professores que me seguem no Instagram é essa cobrança que a gente tem muito hoje exagerada na nossa sociedade. Sociedade, né? A gente tem que ser o melhor, a gente tem que passar de primeira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar com isso. Primeiro, sentir ansiedade é normal, mas você não tem que deixar isso te controlar. Então, assim, se teu pai está te pressionando muito, e tua mãe está te pressionando muito, ei, ei, relaxa, relaxa. Todo mundo se sente pressionado. Outra coisa, a gente pensa lá pelo Instagram, às vezes posta foto, até que o Kennedy, Kennedy tem uma vida maravilhosa, até os professores estão me assistindo do outro lado. Kennedy é um professor que tudo deu certo na vida dele, pelo contrário, cara. Se eu estou onde eu estou, é, na verdade, porque eu passei por muitos obstáculos na minha vida. Eu já chorei, eu até hoje me sinto incapaz. Isso é normal. O negócio é, será que isso vai me controlar? Muitas vezes, antes de gravar vídeo, eu achava que não era bom eu entrar em sala de aula, eu achava que era muito ruim. Quando a gente está começando, quando a gente vai prestar, fazer alguma coisa pela primeira vez, quando eu vou entrar em um aulão, qualquer aulão, em uma cidade, que eu nunca entrei antes, eu vou me sentir ansioso. Só para ter uma noção, eu cheguei a ter, na época que eu gravava, né, para vocês de 2016, eu cheguei a ter bruxismo, eu comecei a roçar meu dente, fui pesquisar e isso era ansiedade. Então, ansiedade, ela é comum. Pense assim, todo mundo está passando por isso, não é só você, tá? Todo mundo está passando, eu passo por isso, tá? Só para ter uma noção, a gente fica sofrendo com antecedência também, isso eu acho que é o que todo mundo fica, como será a prova do Enem, quando eu for fazer o Enem, como vai ser? Cara, eu passava por isso, antes de começar a gravar vídeo aula, me falaram até, olha, para você fazer sucesso no Instagram, você tem que gravar 20 stories ou 40 stories por dia, eu fico, meu Deus, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ter sucesso, eu nunca vou ter postagem suficiente, eu nunca vou conseguir preparar para o YouTube, eu nunca, porque a gente fica colocando aquela cobrança. Só que, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, a vida, quando você quer ter um grande sucesso em alguma coisa, ela exige, por um momento, desequilíbrio. Como assim, Kennedy? De novo, a vida, quando você quer ter um grande sucesso em alguma coisa, ela exige, pelo menos por um tempo, um desequilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês, quando eu queria gravar para o YouTube, eu comecei a postar vídeos de madrugada, então, era um desequilíbrio da minha vida, eu achava que eu não ia conseguir, porque eu estava com sono, por quê? Porque eu não tinha tempo de gravar, porque eu dava muita aula presencial. Na verdade, eu pensava que eu não tinha tempo, mas eu arrumei um tempo. Então, tem muita gente que coloca, eu não consigo por causa disso, eu não consigo porque eu não sou bom, eu não consigo, treine isso, treine isso. Então, eu sempre falo para os alunos, se você acha que você não vai conseguir fazer alguma coisa, treine para isso. Tem um cara na rede social, que é o Joel Jota, que eu sigo muito, que ele fala que o sucesso, ele é treinável, eu concordo muito com isso. Então, assim, tem muita gente que se prepara, quando vai se preparar, por exemplo, uma prova do Enem, se prepara só com questões, só com simulados, se prepara, mas realmente não testa como é vivenciar naquele momento. Então, muitas vezes, ele quer estudar na casa dele, no maior conforto, ele quer estudar ligando o ar-condicionado, mas vem a pergunta, será que na hora da prova, você vai ter aquele ar-condicionado? Será que na hora da prova, você vai ter aquele tempo de fazer a questão, exemplo, tem gente que, ah, Kennedy, eu consegui acertar 10 questões, mas eu demorei meia hora, você vai ter meia hora? Então, eu falo que tudo que você vai fazer na sua vida, é treinável. Vai gravar um vídeo para o YouTube? Treine muito antes de gravar, para você sentir, para quando liberar esse vídeo, sentir, ah, pelo menos eu treinei, eu dei o meu máximo. Se você vai fazer uma prova, e vai ter que usar máscara, por que você não está usando máscara na sua casa? Por que você não está treinando com máscara? Vai ter um calor imenso, infernal lá na hora da prova, e se o ar-condicionado falhar? E se, a gente não fica sofrendo com isso, e se, e se, treine com tudo. Uma coisa que eu aprendi, com quem se prepara ao extremo, para grandes maratonas, para quem se prepara para, para grandes, até shows de galera, shows de música, né, o cara vai ter que ficar 10 horas tocando, algo, é que ele se prepara também, psicologicamente e fisicamente. Então, muitas vezes os alunos, eles só querem se preparar intelectualmente, acham que vai dar certo, só com isso, não, você tem que se preparar também, com a sua alimentação, com a atividade física, tudo isso vai melhorar, cara, na tua vida. Você tem gente, ah, vou perder tempo malhando, fazendo uma atividade física, não, atividade física vai te deixar menos ansioso, alimentação, ela vai te deixar mais leve, menos ansioso, tudo isso, essa preparação antecipada, ela vai ajudar muito nessa tua angústia, nessa tua ansiedade. Então, de novo, ansiedade é normal, porém, é interessante você se preparar para isso, uma vez que a vida, como eu te falei, ela sempre, quando você vai querer conquistar grandes coisas, por um momento ela exige um desequilíbrio. Você vai fazer uma prova do Enem, você acha que, quem faz a prova do Enem estuda só um pouquinho, está de boa no equilíbrio e depois se dá bem na prova do Enem? Não. Só que todo mundo passa por isso. Eu estudei para ser professor, estudei para ser professor, consegui ir lá, me estabilizar lá no presencial. Eu quis entrar no mundo online, só que eu não podia largar tudo e fazer o mundo online, então eu tive que entrar no desequilíbrio na minha vida. Foi nesse momento que eu entrei. Então eu aprendi que grandes coisas, quando você quer conquistar grandes coisas, pelo menos por um momento é o desequilíbrio. Outra coisa para quem é ansioso, sofre muito, sofre muito, eu sei, eu sei como é. É a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, a gente não consegue controlar tudo o que acontece na nossa vida. A gente pode se preparar, tem gente que fala assim, ah, Kennedy, tudo bem, ansiedade é normal, grandes conquistas, elas exigem sair dessa zona de conforto, exigem o desequilíbrio, pelo menos por um momento, ah, minha vida vai ser desequilibrada, não, é como você lida com isso, mas assim, a gente não pode controlar tudo o que acontece. Então assim, tem gente, meu Deus, eu não consegui estudar esse ano por causa de uma pandemia. Aconteceu uma pandemia, mas não aconteceu só com você, aconteceu com todo mundo. Eu sei que é difícil, ah, tem gente que pensa, é difícil só para mim, é difícil para todo mundo. muitas vezes, ah, mas muita gente aglomerou em casa. A gente, o nosso mal, é achar sempre desculpa, para tentar não fazer aquilo. De certa forma, isso é um pouco de procrastinação. Então, eu sei que não é tão fácil para algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas, elas têm mais facilidade, mas em vez de você ficar lamentando por isso, você tem que ir para a zona de confronto. Exemplo, eu, quando eu comecei a gravar vídeos, para o YouTube, eu só estou dando o meu exemplo, porque é o que eu tenho, a minha vivência, né? Tinha gente que tinha uma melhor câmera que a minha, tinha gente que tinha um melhor quadro, tinha um melhor, então eu ficava muito, olha a minha angústia. Eu, muitas vezes, eu ficava com tanta raiva, porque quando eu produzia um vídeo, o áudio, ele ficava ruim, a iluminação, ela ficava ruim, aí eu olhar um vídeo lá, de um cara que gravava na internet, estava tudo perfeito, os alunos elogiando tudo, e dava vontade, muitas vezes, de parar. Então, eu comecei a perceber, que na verdade, eu tinha que fazer o meu melhor, com o que eu tinha. Se você tem uma mesinha na sua casa, não é melhor iluminação, não é melhor tudo, faça com o que você tem. Só para ter uma noção, quando eu fui começar a estudar, para a minha universidade, eu fiz uma universidade estadual, eu comecei por um tempo, a morar na casa da minha avó, olha o que eu vou falar. E na casa da minha avó, muita gente morava lá, morava alguns irmãos meus, eu venho no interior, tá galera? Morava alguns irmãos, e eu tinha que estudar, para minhas provas da faculdade, por quê? Eu estagiava, de manhã, no Instituto Evandro Chagas, estagiava de manhã, à tarde, em pesquisa, eu estagiava à tarde, numa escola, numa escola que era o ideal, lá da minha região, eu estagiava lá, então eu ficava até tarde, e à noite eu estudava. Então quase eu não tinha tempo, numa escola, quase eu não tinha tempo, para estudar para as provas. Então o momento que eu tinha, era depois que eu saía da aula, olha o que eu fazia, eu saía da aula, chegava umas 10 horas em casa, comia alguma coisinha, e ia estudar até a meia-noite, para eu poder dormir, para poder acordar umas 6 horas da manhã, no outro dia. Então, como eu tinha que estudar à noite, a sala estava cheia de gente dormindo, todos os quartos cheios de gente dormindo, eu não podia ligar a luz para eu estudar. Meu Deus, o que eu fazia? Eu ia para o corredor, perto do banheiro, não podia ligar a luz do corredor, eu ligava a luz do banheiro, e ficava sentado no chão, no chão, não podia ficar dentro do banheiro, se caso alguém precisasse, só tinha lá um banheiro para todo mundo usar, então eu ficava no chão, com meus livrinhos, marcando, para poder estudar. Então, galera, eu quero que você entenda, claro, tem gente que, na verdade, nem tinha como estudar, tem gente que nem tem esse espaço, mas, exemplo, em vez de eu ficar só, ah, eu não posso, eu não posso, tem gente que tem uma mesa, tem gente que, um dia, fica pensando, um dia, será que um dia eu vou ter uma mesa, será que um dia, eu não, eu fui lá e fiz com o que eu tinha. Então, assim, não vou deixar esse vídeo muito longo, mas o que eu queria conversar com vocês é isso, eu sei que parece que tudo está dando errado na nossa vida, eu sei que a gente, é normal sentir angústia, é normal sentir medo, é normal você ficar triste, primeiro, tem gente que já, Kennedy, eu sinto angústia, e se sente culpado por sentir angústia, sabe o que estava acontecendo nessa pandemia? Eu fiquei triste, algumas vezes, por causa da pandemia, por causa do site, que não foi, como eu queria, por causa de alguns projetos, eu fiquei triste, e depois eu ficava triste por ficar triste, como assim, Kennedy? Porque assim, meu Deus, eu comecei a pensar, por que eu estou triste? Tem gente que perdeu familiares, eu tenho meus familiares, tem gente que não tem o que comer, tem gente que está morando na rua, tem gente que está, e eu me culpava por isso, e depois eu comecei a pensar, não, tudo bem se eu fiquei triste, não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, se você procrastinou, tem gente que pensa assim, meu Deus, eu estou me culpando porque eu procrastinei, ei, tudo bem, então é normal você ficar triste, é normal você sentir angústia, é normal você ficar cansado agora, se você está cansado agora, procure descansar, procure limpar a sua mente, agora, se você for pegar um dia para descansar, descansa de verdade, não fique pensando em outras coisas, não fica pensando no Enem, não fica também se culpando depois, aquele dia que eu tirei para descansar, descansa, descansa de verdade, descansa, ou só dorme, ou assiste alguma coisa que vai abrir a sua mente, entendeu, liga para alguns familiares, dá um abraço, se você pode estar na sua casa, dá um abraço na sua mãe, dá um abraço no seu pai, fala que ama ela, fala que ela é muito importante, tem muita gente que perdeu tantos familiares agora nesse momento, então tem gente que não está valorizando coisas, uma coisa que eu aprendi, que me tirou um pouquinho dessa angústia, é aprender a valorizar coisas simples, se você tem uma televisão na sua casa, agradeça por isso, se você tem uma internet na sua casa, agradeça por isso, se você tem um livro, se você tem um chãozinho para estudar, como eu fazia no escuro, na época eu não tinha internet, na época a internet para eu estudar era muito cara, era discada, que você tinha que entrar meia noite, então eu estudava só por livro, imagina como seria essa pandemia agora, quem não tem acesso a livro, quem não tem acesso a internet, então assim, agradeça por tudo, e outra, está tudo bem, você vai conseguir, deixa o seu desabafo se você quiser lá no meu Instagram, se você não quiser deixar aqui, eu sei que lá no Instagram muita gente deixa o desabafo, porque não aparece, a pessoa não mostra quem é a pessoa, se quiser deixar nesse vídeo, deixa aqui, deixa aqui embaixo, mas está tudo bem, o que eu queria dizer para vocês é, vai dar tudo certo, eu estou com vocês, estou aqui para, desculpa por falar muito, mas eu estou aqui para ajudar vocês, e o que vocês precisarem também, procurem ajuda profissional, é o que eu falei lá no Instagram, todo mundo, ah, estou precisando de terapia, terapia, todo mundo deveria fazer, isso não é vergonha para ninguém, porque, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, sucesso, tem pessoas que tem grande sucesso na vida, é porque elas sabem controlar o lado emocional delas, emocional, emocional ele é muito importante, às vezes o nosso lado emocional, trava a gente para muitas coisas na nossa vida, então deveria ser obrigatório, todo mundo ter, pelo menos uma sessão de terapia, ou ter terapia, eu sei que, não é muitas vezes acessível para todo mundo, mas é normal, se você está precisando de verdade, não sinta vergonha, e procure realmente um profissional, adequado para isso, eu sou o professor Kennedy Ramos, vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado em algumas coisas, não foi treinado o que eu falei, o que eu falei na verdade, foi do meu coração, se eu deixei de falar alguma coisa, posso gravar outro vídeo para vocês, vocês podem pedir aqui embaixo, que eu posso fazer, posso fazer outros vídeos para vocês, mas é isso galera, um beijão, e fiquem bem. E aí